Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Eu me chamo Alisson e sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês a parte 1 da história de Aline e Daniel, gente. É isso mesmo. Eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Se vocês gostarem, já deixem o seu like aqui embaixo, tá bom? Se inscrevam aqui no canal e deixem o seu comentário. E como eu estou pedindo em todos os vídeos, eu também vou pedir nesse, gente. Por favor, gente, me ajuda se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like. Porque eu estou com a meta de chegar a mil inscritos, tá bom? Posso contar com vocês? Então tá bom. E sem mais enrolações, vamos ao vídeo! O brinde, noivinhos. Agora o do brinde? Vamos. E depois vamos marcar o nosso casamento. Na calminha. Não vamos fugir do casamento, não, Daniel. Já tá ficando noivo. Também quero brindar o meu filho Daniel aqui. Vem, dê pro menino. Estou sufocando de tanta alegria. Vocês podem ver que a Graça tá muito feliz, né? E a Irene tá loucamente feliz pelo seu filho Daniel. E tá se noivando, gente, com a Graça, né? Mal ela sabe, gente, que a Graça nem tão rica assim é, né? Por enquanto é, mas depois vai ficar pobre, né? Só que o Daniel não tá nem com ela. Ele quer a Aline. Muito feliz. O Daniel se formou advogado. Isso é motivo de muita alegria pra mim, entendeu? Bota logo o anel no dedo da noiva. Ai, que lindo esse anel. Já foi informado que a viúva... Nessa altura já deve estar dissolvando o marido lá no cemitério. Fala com ela mais tarde. Não sei como fazer, pai. Ah, não. Você mandou o seu filho correto ir, viu? Porque todos os seus dois filhos gostam da Aline. O Daniel vai encontrar ela primeiro. Então, o que quer dizer? Ele vai se apaixonar pra ela no mesmo tempo que o irmão dele. E aí vai começar a guerra. Não me volta sem o papel assinado. Passo questão de ter aquelas terras. É uma tragédia, né? Quem é você? É o Daniel. É que ele passou muito tempo fora. Muito prazer. Daniel. Aline. Nossa, a mãe da Aline já viu que era rico. Nossa, é o Daniel. É o filho do Antônio La Selva. Ah, não, gente. Pior que a mãe dela fala tudo que vem pela boca, né? Ela chama Jussara, acho. Mas é divertidíssima. Você deve ter uma coisa muito importante pra falar comigo. O que você é tadinha, palitório? É, mania de advogado. Tinha me avisado, mas eu não imaginava que você fosse tão bonita, não? Advogado quando começa elogiando. Eu elogiei com sinceridade. Mas eu não vou me alongar com a história, não. Meu pai quer essas terras. Mandou matar meu marido. Tá com a polícia na mão. Claro que ele quer essas terras, né? Ele mandou matar por elas. Isso são suposições. Poxa, Daniel. Suposições só se for pra você, né? Porque a Aline, como ela era esposa do marido morto, então ela sabe que não é suposição. Porque seu pai quer a terra dela de qualquer forma. Eu e meu filho podíamos estar mortos. O que você quer de fato? O meu pai acha que essas terras são dele? Seu avô deu essas terras de papel passado pro meu falecido e sogro. Tem contrabando, se fala. Respeita a memória do meu sogro. Mas é que meu pai acha que ele quer comprar essas terras. Quis invadir. E agora pensa em comprá-las. Vem missão de paz pra te oferecer um acordo. O Antônio La Selva, ele está disposto a pagar pra Aline o dobro, o triplo, pra ela poder vender essas terras. Porque algo nessas terras tem, né? Porque ele não ia querer essas terras todas. E principalmente pra água, pra plantação dele. Ele está disposto a pagar por essas terras. Quem disse que eu quero vender? Quanto de terra você ainda tem? 70 hectares. E eu estou disposto a te oferecer o dobro do que essas terras valem. Eu sei que você nunca viu tanto dinheiro na vida. Não aceito. Você pode comprar uma fazenda em outro lugar. Eu não aceito. Eu vou te oferecer mais. Eu dobro a oferta. Não aceito. Por uma questão de dinheiro. Não vendo o assassino do meu marido. Eu acho graça que o Daniel é assim. Ele está insistindo demais, gente. Primeiro dia que foi lá abordar a Aline, já vai se apaixonar por ela, né? Só por ela ter enfrentado o Antônio La Selva. Mas a insistência é demais. Sobre dignidade e honra. Incessão. Incompetente. Você é nem capaz de negociar uma porcaria de terra. Ela disse que não vende. Tem alguma coisa a ver com a morte do marido dela? Eu acredito nos valores, na família. Você não soube conversar com ela? Eu preciso ter certeza que você não tem mesmo nada a ver com essa invasão. Cala a boca! É, Daniel. Depois desse tapa na cara, acho que você não vai querer levar o outro, viu? E ainda por cima, o Antônio La Selva fala que ele é da família. Da família o quê? Só manda o Ramiro matar um monte de gente. Ah, não, ué. Eu me sacrifico. Fica aqui ouvindo acusações. Sai! Essa moça deve estar atordoada. Você volta lá e convence ela a vender. O pai me bateu na cara, mãe. Você vai voltar lá. Você vai convencê-la a vender. Não vai vender essas terras. Pelo menos não pro meu pai. Você tá sorrindo, Daniel. Você tá sorrindo por quê? Sabe, mãe, eu admiro essa moça. Eu não falei com vocês? Só dela ter enfrentado o pai dele, o Antônio La Selva, ele já tá admirando a Aline. Vai se apaixonar, vai ficar que nem baba-ovo. É divertidíssimo. Eu não vou vender essas terras. Terra vermelha, que é minha. Pela terra que eu tenho nas mãos. Pela colheita, ninguém me tira daqui. E eu vou aprender a plantar, a frutificar. Deus, olha por mim. Me ajuda. Eu quero justiça. Nós temos direito à justiça. Coitada, né? Nem na terra que o marido dela deixou pra ela de herança, ela tem sossego, né? O Antônio La Selva, ele quer tomar conta do mundo. Eu nunca vi uma coisa dessa. Tudo que é dos outros, ele quer. Essa terra nos pertence. Porque meu coração agora é dessa terra. Que ninguém tire essa terra de mim. Ninguém vai tirar o que é meu. Pela planta que cresce. Por essa terra sagrada. E eu vou vencer. A Aline, gente, ela foi até a cooperativa pra poder pedir o empréstimo. Só que eles negaram o empréstimo. Porque o Antônio La Selva já foi lá e já fez as dele, né? Então o Daniel foi lá conversar com ela, falou que vai ajudar ela. Mas só que ela não acha que ele vai ajudar. Ela acha que ele tá zombando dela. Eu não vou desistir. Seu pai deve ter vindo fazer minha caveira aqui. Eu só quis te dizer que eu admirei muito a sua atitude. Mais um truque pra você tomar minhas terras? Dá licença que eu tive meu filho. Não falou mais com a viúva? Ela tá decidida a não vender as terras. Droga de advogado é você? O pai pirou. Você tem que ter um plano. Plano? O Antônio La Selva, ele é desse jeito. Ele humilha os filhos. Todo mundo pra ele tá ruim. E ele que é o bão. Os empregados, ele chuta os empregados, entendeu? Só ele que é o bão. Todo mundo tem que respeitar ele, que ele é o homão da propriedade. Ah, me poupe, né? A Aline não quer vender as terras. O que essas terras tem de tão importante, mãe? Olha só o tamanho das nossas fazendas. Por que meu pai quer esse pedacinho a mais? Eu não sei. Convença essa moça a vender essas terras. Tá perdido? Eu não afim de ficar um pouco sozinho. Fazia tempo que a gente não tinha um momento assim sozinho. Tava com saudade de conversar com você, mãe. Eu também. O Caio e o Daniel, até o momento, eles estão os melhores irmãos do mundo, né? Até um e o outro descobrir que os dois gostam da mesma mulher. Aí sim vai começar a guerra, né? Conheci uma moça. Quem? Eu prefiro não falar quem ela é, hein? Fui me declarar. Acabei quebrando a cara. Tem que se aproximar com cuidado. Mas eu acho que ela me conhecendo melhor, mãe. Ela vai se apaixonar por você. Mas olha... Mano, eu conheci alguém. Mas você tá com a graça? Foi como um raio. O pai não vai gostar de você largar a graça, não. Ele acha que era um pai perfeito pra você. Ele dá até medo da reação deles, é verdade. Parece até vantagem, né? O Caio conta pro Daniel conhecer uma pessoa. E o Daniel também conta pro Caio conhecer uma pessoa. E o Caio logo já joga, né? Mas você tá noio da graça? E a mesma mulher, gente... Não, mas vai dar uma confusão. Se declarou? Não. Eu nem sei se ela vai me querer. Sabe o que ela vai te querer. E eu te desejo sorte. Foi isso? O pé da coruja. Não gostei. Deixa eu ser louca a dente. A sorte. Estranca a dente. Semente que cai do céu. Pra plantar luz na minha vida. É, Aline. Você realmente tá precisando plantar luz na sua vida, né, minha filha? Porque você tá rodeada de energia ruim do Antônio na selva. Ele quer suas terras. E ele falou que enquanto não conseguir, ele não vai parar de chamar lá. Mas você é mais forte. Aquela mulherzinha veio me desafiar. Ela veio me dizer que escreveu uma carta. E mandou pra uma amiga jornalista. Essa maluca pode estourar um escândalo. Imagina a minha situação. Vamos supor que essa alínea desaparece. Pai, você não tá pensando em sumir com a Aline, tá? Que história é essa? O pai nunca sumiu com ninguém? Tá bem pra minha cara. Eu sou um homem que defende a família. Eu sou do bem, como dizem aí. Oi, eu escutei direito. Você é do bem, como diz por aí? Se a sua fama é que se rapita todo mundo. Ah, não. Pelo amor de Deus. E mata ainda por cima. Ah, não. Tenha vergonha na sua cara. Vai trabalhar em cima disso. Você pode voltar lá e falar com ela de novo. É corajosa. Agora você vai eluzir a ela na minha cara? Eu quero essa viúva fora do meu caminho. E ela não vai abrir mão dessa terra. Meu filho, você precisa se esforçar mais. Desafiar seu pai. Cada vez mais eu admiro essa mulher. Eu confesso que eu admiro muito a Aline. O Daniel admitindo pra Irene que ele admira a Aline, gente, isso aí é o fim da picada pra Irene, que ela tá até furiosa de raiva com isso já. Que ela quer também as terras da Aline pra ficar mais rica ainda. Eu não falei com vocês que ele humilha todo mundo? Ah lá, ela tá chamando a Aline de pobre que não tem condição de nada. Que tá falando que ela vai tirar o pé da lama. Ah, não, viu? Esse homem tem que tomar na cara também, né, gente? Que, ó, mas com a Aline também eu não posso não. Porque a Aline desafia ele mesmo. É que essa história é comentada demais. Eu não posso perder uma batalha pra uma moça que nunca plantou. Se pra você é uma questão de orgulho, pra mim é uma questão de dignidade. Não vendo. Você quer as minhas terras. Eu vou descobrir o que tá por trás das suas razões. Por favor, saia das minhas terras. Você não foi convidado. Aí você ainda vai pagar. Eu prefiro passar necessidade. Pra você, eu não vendo. A hora que a Aline mandou ele sair das terras dela por conta que ele não tava convidado. Aquele ali pra ele foi uma humilhação danada. Você viu que ele fechou a cara. E foi bom mesmo que ele só humilha os outros. Pelo menos uma vez na vida ele tem que ser humilhado. Esse homem mandou matar seu marido. Eu tenho um sonho. Eu vou colher. Aline, quero falar com você. Você veio tentar comprar minhas terras de novo? Não. Eu vim falar da minha admiração. Admiração. Se eu puder ajudar a exposição, viu? Teu pai teve aqui hoje. Veio tentar me convencer a vender as terras pra ele. Não vem me dizer pra eu ter juízo. Você pode voltar pra sua casa e dizer pro seu pai que você não me convenceu. Neste caso aí, Aline, o Daniel agora já tá pouco se importando, né? Ele quer a sua presença. Ele quer você, né? Ele não tá ligando mais se é pra vender terra ou não. Simplesmente tem hora que ele finge só. Calma. Eu vou te provar que eu quero o seu bem. Palavras. Eu quero te ajudar. Desculpa se eu fui rude com você. Boa noite. Semente, Jonatas. Você não sabe quem mandou? Não. Você tem certeza que não sabe mesmo quem mandou? Já vi que você tem uma boa ideia de quem foi. Olha, tá distraída. Não. Tô normal. Eu vou te provar que você tá enganada. Eu vou te provar que eu quero o seu bem. O grande erro da Aline é que ela tá achando que foi o Daniel que deu as sementes pra ela plantar lá nas terras dela. Só que não. Foi o Caio que deu as sementes pra ela, entendeu? Então ela tá achando ao contrário do que é verdade. Eu quero te ajudar. Deixa eu ver se eu entendi. Ficou noivo da graça, mas tá gostando de outra. É, eu me sinto traído. O Daniel noivou com a graça somente ali porque ele meio que foi obrigado pela família dele, né? Ele não gosta da graça, entendeu? Ele gosta mesmo da Aline. Por isso que ele fica nessa confusão toda na mente dele toda hora. Consigo parar de pensar na Aline. Não pensa mais nessa moça. Sua noiva é linda. Fumando seu coração? Ninguém controla o coração, não. É uma questão de dignidade. Não vendo pro seu pai. Vai descobrir a origem das sementes? Quem comprou? Quem fez isso? Me deu uma facada nas costas. Olha o egoísmo do Antônio Lá Selva, né? Só por conta que alguém deu as sementes pra Aline plantar. Deu uma facada nas costas dele, gente. Agora pensa pra você ver, né? Olha o contexto. Ele tem que ser o melhor produtor rural da região toda ali. Porque se a Aline passar ele, ele vai desmaiar de tristeza. Vê se tem base. E se eu descobrir, você me nomeia o seu sucessor? Estou gostando de ver você assim ambicioso. A sucessão não tá descartada. Eu sei como descobrir, pai. Fui na cooperativa e não consegui nada. Vou descobrir. Você aqui? Desculpa te procurar. Preciso saber de uma coisa. Tá curiosa? Meu pai, ele quer saber quem comprou as sementes. Eu já sei que o carregamento tá aqui. Claro que você sabe. Nesse caso, ela quis dizer claro que você sabe, porque ela ainda está achando que foi o Daniel que deu as sementes pra ela fazer a plantação do milho. O Daniel, do jeito de já te pegar e falar, não fui eu e ponto, não. Ele tá segurando. Não entendi o que você quer dizer. Vim aqui porque eu tô com receio que ele pediu que isso te prejudique. Eu é que não tô entendendo. Eu sei que foi você que me mandou as sementes. Não, 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 Aline. Foi o que eu achei mais lindo. Eu jamais vou dizer nada que te atrapalhe. Só mais uma dúvida. A água aqui é tão transparente? Sim. Essa terra é abençoada. Exatamente por isso que ele perguntou, Aline. Por conta que a sua terra é abençoada, que tem água pra todo lado, o Antônio Nacional quer comprar suas terras por conta da água. O milho dele não tem água. As plantações não tem água. E seu terreno tem água pra tudo quanto é lado. A inveja mata bem. Tem água por todos os lados. Quando quiser, pode vir tomar um banho. Onde será que ela tirou que eu enviei essas sementes? Não é por nada, não, gente. Mas eu vou rir. Eu não aguento o Caio destruindo a internet da fazenda, gente. Como que o povo vai mexer na internet agora? Mas tá certo, né? Porque ali ia descobrir. Então ele falou assim, opa. Pra eu não descobrir, então eu acabo com essa internet aqui e ponto. E a internet também não caiu, mas vamos lá, viu? Ah, o modem tá desligado. Vê aí se a internet tá funcionando. Sumiu. É que alguém arrancou os fios de propósito aqui, ó. É muita gente contra mim. Daniel? É que eu vi você vindo pra cá e eu resolvi entrar. Você tá séria? Tem que tomar muitas decisões? Às vezes é difícil. O Daniel já tá tão apaixonado pela Aline que vocês podem ver. Toda hora ele vai na casa da Aline, ué. Gente, gente. Ela apaixonou muito rápido, ué. Conheceu ela se tiver aí uns dois dias já tá nesse jeito. Imagina ela te ver mais intimidade. Você é uma mulher forte. Às vezes eu me sinto tão fraca. Você é a mulher mais forte que eu já conheci. Por que que você veio até aqui? Porque eu queria ver se você tava bem. Me preocupo com você ali. Você se preocupa comigo por quê? Se você veio fazer uma nova proposta, porque eu não vou vender principalmente pro seu pai. Porque você tá perdendo um bom dinheiro. A proposta ela tá de pé, viu? Agora que eu vi o Jonatas, gente, agora eu lembrei. Ele gosta da Aline também. O Caio gosta da Aline também. E o Daniel gosta da Aline. Só que tadinho do Jonatas. Ele fica ajudando a Aline achando que a Aline uma hora vai gostar dele. Só que não vai, tadinho. Eu fico com a dor. Ela gosta mesmo do Daniel. Eu não vou mudar de ideia. Você se importa de me acompanhar até o carro? É sobre as sementes. Eu queria muito te agradecer. Não fui eu. Não se preocupa. Já daqui não sai nenhuma palavra. Agradecer por tudo que você tem feito por mim. Daniel, eu sei que foi você. Por que que você tem tanta certeza que fui eu? Tive uma dica. Boa noite, viu? Boa noite. Mãe, tenho quase certeza que foi o Daniel que me mandou as sementes. Você tem quase certeza. Ainda bem, porque a certeza total é que foi o Caio que te mandou as sementes. Entendeu? O Daniel ainda vai te falar isso. Só que ele tá enrolando pra ganhar créditos, né? Por que que ele ia negar? Talvez por causa do pai. Esse sim. Eu acabei de perder meu marido. Você e Samuel não eram muito felizes, né, meu filho? Guri, deixou a noivinha esperando. Vem você com piada. Tava com alguém. Aquela mulher que você conheceu, não é? Eu fui conversar com ela assim. Bem que eu imaginei. Ela me impressiona. Eu tô encantado pela beleza. Pode ser amor. Até porque eu amo a graça. Ô, Daniel, meu filho, você acha que você me engana? Esse aqui é irmão desse, meu filho. Até na hora que você falou que ama a graça, você engasgou pra falar. Admiti lá, que gosta da Aline e ponto, meu filho. Aquela enrolação de graça. Que é a menina chata também, credo. Eu também tô com dificuldade de entender meus sentimentos. Tô curioso pra saber quem tá me assistindo com você desse jeito. Ainda é cedo pra contar. Tô me aproximando aos poucos. Eu me sinto até meio tímido perto dela. Não tenho medo dela não me querer. A maioria das pessoas não costumam gostar de mim. Você que é o querido da família, todo mundo gosta de você. E a graça? Acho que ainda é cedo pra eu falar com ela, não sei muito bem. Mas eu preciso conversar com o senhor. Vamos lá no silo, a gente conversa. Quem mandou comprar as sementes? O Caio e o Daniel conversando sobre a mesma mulher. E um falando com o outro que é melhor não contar agora, porque tá muito cedo, sendo que é a mesma mulher. Eu não aguento, gente. E agora mudando o rumo aí, né, gente? O Daniel agora vai molar o tio dele até ele falar quem foi que comprou as sementes pra dar pra Aline. Vê se tem base. Por acaso tem algum relacionamento com a viúva? Me deixa em paz. Eu preciso saber a história das sementes. Eu sei que você ama muito o seu irmão. O que o Caio tem a ver com essa história? Ah, adivinha. Tá fazendo o que aqui na plantação, guri? Eu descobri tudo sobre as sementes. Descobri que você comprou as sementes. Fui eu, sim. Peraí, você tá tendo algum relacionamento com a moça? Ô, Daniel, não é por nada não. Eu tô te achando meio esquisito. Você já perguntou se é o tio que tem algum relacionamento com a Aline. Agora você tá perguntando o seu irmão. Mas que coisa, você tá dando muito na cara. Que ciumeira, meu filho. Eu comprei em segredo, ela não sabe nem que fui eu. Comprei pra... Que eu sou contra essa violência que ela sofreu. Porque essa violência foi por um motivo. O que a gente tem que fazer agora mesmo é parar essas atrocidades. Foi por isso que eu ajudei a viúva pra tentar corrigir essa injustiça. Não quer dizer que você não tem mesmo nenhum interesse na... Não, não, né? Mas você tá tão preocupado. Ele falou pra mim que sentia atração por outra mulher. É por ela? Até o Caio notou que o Daniel tá perguntando demais sobre a Aline. Não, cara. Ele fica até chato. Ah, fulano, você tem alguma coisa com a Aline? Não, pelo amor de Deus, né? E ele quer ter duas ainda por cima. Eu não aguento. Sou noivo, Caio. Mas eu sou por favor da sua atitude mesmo. Tudo isso fica entre nós. Por enquanto. Como assim? Só me aguarde. Bom trabalho. Bom dia. Bom dia. Aline, eu preciso conversar com você? Que assunto importante é esse? Você me agradeceu muito porque acredita que eu mandei a semente. Por que que nega? Porque não fui eu. Até que, enfim, o Daniel chegou na Aline e falou a verdade de quem deu a semente pra ela plantar, que foi o irmão dele, o Caio, né? Que já tava passando a hora de contar, né? Foi o Caio, meu irmão. Não é possível. O Caio? Eu nem sei por que ele faria isso. Meu tio comprou, mas foi a pedido do Caio. Eu não mereço a sua gratidão. Você merece sim. Eu é que agradeço a sua sinceridade. Pensei... Eu sou o quê? Que você tivesse motivos. Eu tenho muitos motivos. Agradece ao Caio. Era isso. É, pessoal, o negócio entre Aline e Daniel ainda vai esquentar mais, né, gente? E é isso que desejamos, né? Porque os dois vão ficar coladinhos. Aos poucos eles vão se apaixonando, né? Aí é o que nós vamos assistir a partir da próxima parte, que é a parte 2 da história de Aline e Daniel, tá bom? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito aí que vocês tenham gostado, tá bom? Gente, por favor, deixa o like aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Porque assim vocês me ajudem a perceber se vocês gostaram do vídeo. E, gente, por gentileza, se inscreva aqui no canal pra me chegar logo a mil inscritos, gente. Dá uma ajudinha aí. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal com um amigo aí, com a mãe, com o pai. Seja o que for, gente. Me ajudem a chegar a mil inscritos, por favor, tá bom? E, gente, quem puder, me siga lá no meu Instagram, que é arroba alissonsantosns. Um super abraço e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau! Tchau!